Fala, galera! Barbarruiva aqui na área com mais uma edição do Lifehacker Talks, que são de conversas aí com pessoas que vêm hackeando o seu próprio lifestyle pra viver com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Marcos Vaz, de Vaz Aonde, cara, gente boa demais, que veio compartilhar aqui a sua história de vida, de superação, de transição, do ambiente corporativo, ali da carreira, né, que a sociedade vem dizendo como certo e errado, pra viver o seu sonho, viajar pelo mundo, ajudar outras pessoas a viajar mais, sem gastar tanto, ele compartilhou uma série de hacks e de formas que você pode fazer pra não gastar fortunas e mesmo assim viver experiências únicas fora do Brasil. Hoje ele vive da sua paixão e eu tenho certeza que você vai se inspirar com a história dele e vai entender alguns passos fundamentais caso você queira fazer esse tipo de transição na sua vida. Mas antes de ir pra entrevista, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma futura edição. Então, sem mais delongas, bora pro Talk! Fala, galera! Bem-vindos a mais um Lifehacker Talks. Hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com o Vaz, do Vaz Aonde, que é um cara que me inspirou muito no evento que eu fui, um desses dias aí, o Viajar Para Sempre, contou a história dele, como que ele vem hackeando o seu estilo de vida aí e contribuindo pras pessoas viajarem mais, com um olhar aí, sem gastar tanto dinheiro e conseguindo trazer muita coisa legal pra muita gente aí, além de viajar pelo mundo, por lugares e picos animais. Hoje você tá em San Diego, né? San Diego, Califórnia. Então, Vaz, obrigado aí por estar com a gente em mais uma edição. Eu agradeço aí o convite. Vamos que vamos! Top! Então, eu gosto de conversar esse bate-papo sempre perguntando sobre as suas paixões hoje. O que você me fala aí como paixões presentes na sua vida? Cara, hoje eu tô gostando muito de fazer filme, aprender, né? Fazer vídeo e tal, fotografia. Uma coisa que foi despertada aí pelos uns três anos atrás. E aí, hoje eu tô gostando muito, assim, mesmo. Eu tô estudado bastante tutorial, edição, vídeo, fotografia, equipamento. Acho que hoje a minha maior paixão, assim, é conhecer lugares incríveis pelo mundo e conseguir retratar e mostrar pra mais gente, assim, também. Compartilhar esse sentimento, né? Irado. E quando uma mãe de amigo seu te encontra na rua e pergunta, Vaz, há quanto tempo? O que você tá fazendo hoje na vida? O que você responde? Cara, eu falo que eu virei blogueiro. Ah, eu virei blogueiro. Tô viajando aí pelo mundo aí. Falo assim, bem descontraído. Legal. Tem algumas até que me seguem, né? Então, já sabem como é que é, né? Mas tem umas que, até que hoje em dia tá até mais fácil de explicar, né? Cara, tá mais popular o Instagram, mas há dois anos atrás, impossível. Tipo, ninguém ia entender. Pode crer. E me fala um pouquinho dessa sua transição aí, que acho que a história é legal, que muita gente que tá na pegada corporativa e tal, tem paixões bem próximas do que você falou, mas não conseguem a oportunidade, não tem coragem ou não se bota em movimento pra fazer uma transição. Se você puder contar um pouquinho quais foram os marcos aí, pontos importantes pra você conseguir desenhar esse estilo de vida, o que você faria? Beleza, então, voltar lá, tipo assim, foi uma história recente, né? Eu entrei na faculdade em 2006, com 18 anos e um dia de vida, dia 17 de abril de 2006. Eu lembro muito bem esse dia que eu entrei na faculdade, consegui passar na faculdade federal, lá na Niterói, em gerência civil, né? Na época eu não tinha tido bom ainda, mas passei na federal, que é aquele terceiro ano, todo mundo, caraca, tem que passar o vestibular a sua vida depois, pra estar tranquilo. E eu encontrei um negócio muito diferente do que eu imaginava encontrar, né? Encontrei uma estrutura precária e não tinha nenhum estímulo até pra terminar. Mas fui levando com aquela promessa, né? Daqui a cinco anos acaba, vou ter um salário razoável e aí eu posso fazer o que eu quiser, depois de trabalhar dois anos, junto com dinheiro, se quiser viajar. Eu viajo, vou lá pra uma empresa minha, alguma coisa desse tipo, né? Só que a história não foi bem assim, porque você começa a perder matéria e aí você vai vendo o seu sonho ficando mais longe, 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 longe. E aí beleza, você vai tocando a via, você entra naquela correira do rato, né? Aquele ciclo de acordar, vai pra faculdade, volta, chapada, final de semana. Aí você tá, fica meio viciado nesse negócio também. E aí fui levando, fui levando, fui levando, perdendo matéria e arrumei um estágio. Arrumei um estágio de engenharia civil, construção, primeira vez que de fato ia ganhar assim um dinheiro todo mês fixo, né? E ir trocando horas por trabalho, por dinheiro, né? E foi maneiro pra que eu me amarrei. Eu gostei muito da experiência, assim, da responsabilidade e do impacto que eu tava gerando também. E fui levando, fui levando, fui levando. E lá pro sexto período de 2010, eu falei, cara, pô, eu tenho que ir fazer alguma coisa diferente na minha vida. E naquela época a gente não tinha um YouTube como a gente tem hoje. Eu não conheci ninguém que tinha feito intercâmbio, assim, desses de... Ainda mais pra Austrália, quando eu fui pra... E eu falei assim, cara, foi uma parada diferente. E eu tinha um amigo meu também que pensava muito, eu também tava perdendo matéria na faculdade dele. E a gente tocou muita ideia e falou, cara, vamos fazer um intercâmbio, bora. E eu acho que foi uma pessoa que a gente conheceu, assim, um amigo do meu amigo, um amigo do meu primo, aliás. E ele falou, cara, acabei de voltar na Austrália. E assim, assim, assado, não sei o que. Eu rio que deu certo, várias promessas, várias propagandas. Mas eu falei, sabe, bora, bora. A gente começou a pesquisar e aí a gente embarcou pra uma Austrália de seis meses. E lá eu conheci, eu tava com 21, 22 anos, 23 anos por aí, 22 mais ou menos um. E aí eu conheci vários gringos, também da mesma idade que eu. E eu perguntei, cara, você faz faculdade? Você vai fazer faculdade? E eles, pô, nem pensei nisso, porra. Muito jovem pra pensar em faculdade, 21 anos. Pô, você acha que eu vou pensar em faculdade? O que eu vou fazer no futuro da minha vida? E aí eu falei assim, caramba, cara, que beideira, né? O cara já visitou vários países, fala não sei quantas línguas, vai ficar um ano aqui na Austrália, olha só, vai perder um ano de faculdade. Vai atrasar na vida dele. E ali me abriu muito as possibilidades. Fui pra Ásia também, me abriu muito, mas minha cabeça explodiu depois na Austrália. E quando eu voltei, eu falei, caramba, tem que terminar essa faculdade o mais rápido possível pra viajar mais. Mas aí eu voltei a estagiar e aí eu comecei a ver a vida dos meus chefes. Eu falei, caramba, eu vou ser esse cara no futuro. que não tira férias há três anos, que é estressado, briga com a esposa, tá caindo o cabelo. Eu falei, não, não tem como, tem que fazer uma maneira de não ser esse cara e tem que arrumar outra alternativa. E aí eu comecei a estudar marketing, fiz marketing multinível por mais de um ano, foi ali que eu aprendi a vender, assim, me expressar melhor. E também comecei a estudar a progressão de maneira linguística, vários cursos também. Livros de autoajuda, que ajuda de verdade mesmo, assim, expande a sua cabeça também na parte de mindset. Acho super importante, assim, eu fui fruto dos livros e de áudios também, de fitas. E aí fui, continuei, continuei, continuei. E depois o marketing multinível não funcionou muito bem pra mim, porque eu não ia poder viajar por longos períodos, porque eu teria sempre que estar prospectando no Brasil. E aí o marketing digital apareceu, e aí eu consegui deslumbrar uma possibilidade bem mais concreta do que com o marketing multinível. Só que eu não sabia de nada de marketing, tive que começar do zero numa nova profissão, um novo setor. Comprei um curso, fui estudando, fui estudando, fui estudando, fui estudando, sem noção nenhuma do que eu iria lançar, né, ou queria vender na internet. E lá pra 2015, 2014, 2015, lancei o meu primeiro produto. Não sei se já é outro papo ou já continua nesse assunto. É de boa, tá de boa, continua, continua. E aí lancei um produto, 2014, 2015, com um amigo meu, que a gente já tava vendo o Instagram como outros olhos, e a gente tava vendo também pessoas que seriam os influenciadores de agora, acontecendo lá fora. A gente falou assim, cara, olha o lifestyle desse cara, ele viaja, ele é pago pra viajar, as empresas patrocinam essa galera, que é o Fan4Lewis, da Inglaterra, e o Mr. Ben Brown, ou Ben Brown, que é da África do Sul. E é legal acompanhar até onde eles chegaram, né, como eles estão hoje. A gente falou assim, cara, a gente pode fazer, só que a gente tinha um IPC de não ter dinheiro, não ter câmera, não ter computador, não ter nada, os equipamentos necessários. Só que a gente começou a desconstruir, como a gente não tinha como fazer, vamos desconstruir. Quando a gente tiver o equipamento, tiver o mínimo necessário pra começar, a gente já tem ali o conhecimento. E aí a gente acabou usando esse conhecimento que a gente adquiriu na desconstrução dos outros perfis pra montar um curso de Instagram. E foi ali que a gente começou a estudar a fundo, né, a plataforma, ver o que funciona, não funciona. E o primeiro target, o primeiro avatar, eram empresas, não eram nem influenciadores. Porque esse mercado ainda nem tinha estourado no Brasil, nem tinha esse nome influenciador na época. Não tinha criador de conteúdo. Hoje em dia, todo mundo é YouTuber, todo mundo é Instagram, todo mundo é creator, né. Então a gente, mas eu sabia que tava por vir. Já aconteceu lá fora, vai acontecer no Brasil daqui a pouco. Então a gente já tava já se posicionando. Só que na época, como falei, a gente não tinha equipamento, foquei só no Insta Samurai, que era o nome do curso, e eu tinha que virar um case do meu produto. Fala assim, ó, dá certo pra qualquer pessoa. E aí eu escolhi o nicho de viagem e acabou que hoje o meu Instagram de viagem passou de tamanho, né, e também de faturamento do Insta Samurai. Ainda bem. E aí eu juntei uma paixão que eu tinha, a fotografia e o vídeo, né, que eu descobri também como paixão, eu acho muito maneiro. Hoje eu consumo praticamente 80% do que eu consumo hoje na internet é sobre isso. E de conhecer o mundo também. Cara, animal. Essa história, eu fui anotando aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena eu reforçar aqui, porque mostra uma jornada muito foda de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e coragem pra ir modelando um novo estilo de vida. Então você começou lá no início com questionamento, caralho, porra, um ano sem estudar, tipo, isso é possível, porra, várias coisas que a sociedade nos diz lá, não, você tem que entrar na faculdade, fazer os quatro anos, porra, repetir na faculdade pra ser um fracassado, porra, não é bom, tal. Você foi questionando isso tudo, foi se inspirando com outras histórias e outros modelos que começaram a fazer mais sentido pra você. E isso foi lá na Austrália, conhecendo uma galera que já tava num outro ritmo. e aí você voltou aqui e foi pra ação, né? Começou a executar coisas, testar, estudar, adquirir o conhecimento pra caramba, através de cursos, de livros, e foi pra prática, né? Porque tem muita gente que fica só nesse mundo da informação, do conhecimento e nunca vira aprendizado porque você não pratica, não executa, não testa, e você foi testando várias coisas, desde o seu próprio negócio, depois com você mesmo, gostei muito que você falou de identificar tendências lá fora e desconstruí-las aqui pro contexto brasileiro, isso acho que... Fala, fala. Eu patinei bastante, né? Porque quando você começa a estudar, é mais fácil você estudar e testar, né? Não tem prova no final do semestre, não tem ninguém te cobrando por desempenho, né? É uma coisa com você. Tem até o ciclo da falência que eu falo bastante, quando você começa a comprar vários cursos. e você acha que nunca tá pronto, né? Você vê essas formações em coaching, em coach, em coach, formação de coach, coaching, agora, caraca, agora eu confundi tanto. O coaching depois vai me descascar aí na internet, mas tudo bem. Eu sou coach também, então eu devia saber falar, mas deixa eu falar, formação em coaching. E aí, você faz a formação, aí o cara já faz uma venda logo depois, não, aqui vai ter o Master Practitioner Coaching, aí depois vai ter o Ultra Master e aí você nunca tá pronto. Você acha sempre que tem um certificado, tem que ter sempre um próximo passo que você, é uma desculpa pra você, você tá se auto-sabotando. E eu comprei vários cursos, comprei vários cursos e não atingia. Tava aumentando meu débito ali, né? Tipo, olha, eu tô a menos 20 mil. Tipo, caraca, agora, beleza, eu vou ter que começar a ganhar dinheiro. E aí, mas eu acho que muita gente passou por isso também, eu acho que é bom você passar por isso e ter essa percepção também, se você tá no ciclo da falência aí, cara, tomar atitude, para de comprar, sai de todas as listas de e-mail que o pessoal vai estar te empurrando e foca num assunto específico. E vai fazendo, porque o fazer você aprende mais do que só consumir tudo. O cara é o melhor especialista da casa dele, só que ninguém sabe. A partir do momento que você se expõe, bota a cara também, as coisas acontecem mais rápido e você vai ver o que funciona ou não pra você. Porque é um curso geralmente genérico, ele não é individualizado. É um curso pra milhares de pessoas que 1% em qualquer coisa do mundo, vai ter um ultra-sucesso. Exato. Isso é muito rico que você falou. Porque enquanto você não parte pra prática, não adianta. Você vai ficar nesse mundo da procrastinação e da eterna busca de mais conhecimento. E não que essa busca seja maléfica, né? Porque realmente, quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Então, você tem mais oportunidade de crescimento. mas se você não praticar e executar, nunca vai contextualizar, né? Pra sua própria realidade, você vai ver resultado real e não vai ser legítimo depois de criar o seu próprio caso. Que eu acho que foi um assunto que você trouxe aí que é muito importante porque você vender um produto ou uma transformação ou um serviço ou um benefício que você não é legítimo, né? Você não provou funcionar com você ou com outras pessoas é um problema, né? E tem muita gente fazendo isso. Então, eu acho que você ter sido o seu próprio case trouxe muita legitimidade não só em melhorar o seu produto, mas também mostrar que realmente há uma prova concreta de que funciona. É, eu acho que o primeiro passo, Mostrar que funciona também pra você e o melhor ainda é mostrar que funciona pra qualquer outra pessoa ou, assim, uma pessoa que fez um negócio de verdade. São os passos, né? Pra fugir da síndrome do impostor, né? Eu acho que muita gente cai nessa síndrome também. Eu já passei por isso e falei, cara, será que funciona mesmo pra outras pessoas? Será que ela fez de verdade? Ou ela, tipo, comprou e nem assistiu? Então, eu me preocupo. Por isso que eu, caramba, comecei a fazer o workshop presencial. Eu queria ter certeza que o cara consumiu. Ali, ele viu 100%, tirou todas as dúvidas pra casa. Não, agora eu sei. Se eu não fizer, é culpa minha. E eu ainda mando o papo assim, ó, se você não fizer, não vai acontecer nada. É. Tá com a pressão. No online, eu sinto falta disso. Perfeito. Excelente. E no final, acho que você conseguiu juntar, depois de ter experimentado, testado e visto muita coisa, você conseguiu juntar conhecimento e experiência suficiente pra juntar paixões e negócio, né? Que foi a nova etapa que você foi pra viagens, vídeo, fotografia, onde você conseguiu criar um negócio, onde você junta tudo isso e aí, é do caralho. Porque você vive essa missão, você vive o seu propósito, de maneira autêntica e consegue ficar amarradão fazendo o que gosta, né? Ganhando dinheiro. E falando um pouco dessa área aí, que eu vejo é que sua missão é mostrar pro mundo, né? Sobre o seu olhar incentivar as pessoas a viajarem mais sem gastar muito dinheiro. Fala um pouquinho como que surgiu, como que você teve clareza dessa sua missão e se você puder falar de uma maneira mais tangível, como que isso se concretiza aí na vida da galera que você vem ajudando. Então, como eu conheci lá na Austrália vários mochileiros, eu falei, tá, como isso que a galera viaja pra sempre, assim, né? Tipo, sempre tá viajando, né? Então, alguns conceitos que não são muito divulgados no Brasil, né? Viajar em hostel, albergues, que é um quarto compartilhado, também tem aquele... O brasileiro é cheio de preconceitos sobre um quarto compartilhado. Como assim, vou compartilhar com um quarto de 16 pessoas, vou dormir com todo mundo, vou ser assaltado, perigoso, não sei o quê. E aí, depois que eu descobri também esse conceito, você consegue economizar, ainda mais viajando sozinho, né? Os hotéis, a maioria dos quatro são feitos pra duas pessoas. Então, você tá pagando, geralmente, uma meia diária, né? Uma diária inteira pra duas pessoas. Então, um hostel, ele te possibilita você gastar menos dinheiro. Beleza, você já começou a economizar. Na em casa também, eu comecei a estudar sobre milhas aéreas, e como meus pais não viajam, e eles sobram milhas, eu acabo reaproveitando. ali as milhas deles pra não caducar, né? Então, beleza, também consigo reduzir os meus custos. E quando eles precisam de milha, também tem milhas pra eles. Então, é muito bom. Tem um planejamento certinho, a mãe tá seguindo lá o planejamento quando eu tô viajando, como é que faz. Eu faço as transferências, porque eu sei quando é o melhor momento pra transferir. Então, passagem aérea, praticamente, cara, é muito reduzido o meu custo. Sempre viajo por milha, sempre tem milha pra viajar. e recentemente, eu fui em 2016, eu comprei uma pasta só de ida, com milha também, pra Itália. E aí eu falei, cara, dessa vez eu quero ficar três meses aqui, porque eu quero fugir da zona de conforto de ficar em casa, no Rio. É muito simples ficar no Rio, ficar fazendo conteúdo do Rio, é muito simples. Só que sempre que eu viajei, a partir dessa viagem de 2016, eu tive saltos de reconhecimento, saltos de desempenho, e também saltos quanto a novos seguidores, novas parcerias. Então, eu me propus a me desafiar, eu tenho que sair do Brasil, pelo menos, ficar três meses fora sem voltar pro Brasil, porque eu sei que as coisas acontecem. Às vezes, era muito mais cômodo ficar no Rio agora. Não, eu quero ficar quatro meses agora fora do Rio. Criar um conteúdo diferente, me testar, me jogar na vida mesmo aí pelo mundo. E aí, como eu conseguia, como eu consegui viabilizar isso, né? Ficar três meses na Europa, caraca, euro, ou ainda mais agora. Ficar agora quatro meses, tava na Europa, e ficar agora umas três meses nos Estados Unidos, também que tá caríssimo, o dólar tá quatro e sete aí, o turismo. Tá bem caro. E fui procurando uma possibilidade, eu coloquei lá, lá em 2016, como viajar sem dinheiro no Google. Aí, eu achei em inglês, No português, não tinha ninguém falando sobre isso. Até o próprio site, que é uma empresa brasileira, que é o Worldpackers, era tudo em inglês. E aí, eu coloquei, eu vi assim, Work Exchange. Eu falei, caramba, o que é o Work Exchange? Fui pesquisar, pesquisar, e eu lembrei, que eu já conhecia esse negócio de voluntário, você trabalhar como voluntário em algum lugar, seja num hostel, seja numa fazenda orgânica, seja, sei lá, em algum business da vida. e eu conheci uma menina em 2012, na Bolívia, e ela estava como voluntária no bar. Ela falou assim, como assim voluntária? E ela me explicou, não, eu fico aqui trabalhando no bar, e eles me dão acomodação e refeição. Eu falei, mas como assim, como é que você chegou? Na época, eu não sei se tinha plataforma, né, o Work Away, o Work Packers, o Work Packers não, mas o Work Away é mais antigo, não sei se tinha, em 2012 isso. Ela falou, não, eu cheguei aí, tinha uma vaga, eu tô ficando. Aí, quanta vez que eu vou viajando, eu fico em outros hostels, aí pelo mundo, quanto tempo eu quiser ficar. Falei, cara, que maneiro, eu vou fazer uma parada dessa um dia. E aí, era engraçado também que eu não entendia como é que os caras trabalhavam no hostel sem falar espanhol, na Bolívia. Ela falou, não precisava, era só falar inglês. Precisava vir no mundo, dentro do hostel. E eu falei, cara, que interessante, um dia eu vou fazer. Fiquei aquele negócio na minha cabeça em 2012, só fui a fazer em 2016. Aí, eu fiz o meu roteiro lá e aí, eu queria ir pra Suíça porque eu tinha conhecido uma menina também num albergue em Buenos Aires. Ela falou, quando você for pra Suíça, eu vou te mostrar tudo. Falei, beleza, tá guardado, hein? E ela me mostrou tudo e ela me levou até o norte da Suíça. E eu queria descer pra Croácia, queria fazer um caminho lá diferente, que eu não tinha feito na minha primeira world trip. E aí, eu falei, cara, pra se locomover na Suíça, é tenso. Melhor ficar lá arrumar alguma coisa pra ficar. E eu achei um hostel lá na Suíça, na cidade chamada Interlaken, que foi a minha primeira experiência, minha melhor experiência até agora e que também, porra, foi sensacional. Fiquei viciada nesse modelo, gastei muito menos do que eu poderia imaginar, ganhei muitas coisas. Arrumei cama lá, até pra um trabalho retrospectivo, arrumando cama de frente pros Alpes Suíças, foi demais. A manager me deu um bungee jump, me deu um passe pro Peace Gloria, que era... Ela me deu mais de 600 francos em passeio, assim, porque eu tava fazendo um bom trabalho arrumando cama. E eu trabalhava de chinelo, de regata, porra, muito maneiro, queria uma sensação de família também, que quando você tá vivendo sozinho por muito tempo, você tem esse... Você quer ter a galera por duas semanas, a mesma pessoa, você não quer se apresentar toda hora. E eu falei, caramba, esse modelo combina muito e eu consigo fazer por longos períodos e gastando menos. Tanto que nessa mesma viagem, eu terminei minha viagem no final à Bélgica, eu fiquei um mês e meio lá, tava usando a Bélgica como base, eu tava gastando em torno de 3 a 5 euros por dia, fazendo as duas refeições, almoço e janta, comendo proteína e tomando uma cervejinha belga todos os dias. Então, aí eu pensei, falei, caramba, vou fazer mais vezes e desde então eu já fiz cinco vezes. Já fiz na Suíça, na Bélgica, foi no primeiro ano. No segundo ano que eu viajei, em 2017, eu fiz no México e fiz na Costa Rica e agora esse ano eu fiz no Equador. E tô indo pra fazer agora, depois que eu voltar pra essa World Trip, agora, em dia 8 de agosto, eu começo uma aqui em San Diego também por duas semanas, que o meu chefe vai ser até o CEO do World Packers. Ele tá aqui. Eu criei uma amizade com o pessoal do World Packers, a gente já fez algumas paradas juntos e ele já apareceu no meu evento também lá no Rio de Janeiro. vai lá e viaja. Cara, foda. Cara, muito maneiro essa história porque pouca gente conhece esse modelo. Eu acho que ele é um pouco mais difundido na Europa ou em outros países, Austrália, Estados Unidos, mas brasileiro ainda não entende muito. Eu acho que uma coisa que você superou bem e queria que você falasse um pouquinho agora é desses preconceitos, né, que a gente geralmente tem aqui sobre ah, mas isso é trabalho trabalho secundário ou ficar arrumando camas, caralho a quadro e tal, mas a gente vê que lá fora tem zero pré-jogamento, né, é trabalho. Qualquer trabalho é trabalho, não tem essa diferença, esse gap, né, também de salários, de qualidade de vida é muito menor, né, alguém que tem um trabalho desse no Brasil comparado, né, a pessoa de mundo corporativo realmente tem uma distância grande, mas como é que foi você superar isso tudo e principais aprendizados aí que ficam para a sua vida? Então, eu já tinha trabalhado de pedreiro na Austrália, né, em 2010, em 2011, e eu achei maneiro, assim, eu achei legal trabalhar com as mãos também. É meio que o momento que você se desconecta da internet, como eu trabalho hoje muito voltado da internet, sempre estou com o celular na mão, sempre estou ali no computador, então você fica muito online. E aí, esse de arrumar a cama, cara, é bizarro, parece uma terapia. Tanto que tem momentos que eu não queria falar com ninguém, eu quero só ficar ouvindo minha musiquinha, tranquilo, arrumando a cama, fazer o meu melhor. E tanto que agora eu falei, aplicando a praça vaga agora, eu falei, cara, eu só não quero ficar de recepcionista. Eu faço qualquer coisa, limpo o banheiro, arrumo a cama, estou de boa, tranquilão. E mal ou bem, é meio que para desconectar, eu estou indo lá para descansar, olha que doido, eu estou indo trabalhar para descansar. Bizarro, eu falei, o que você vai fazer é descansar, cara, eu vou ficar lá de boa, tranquilo, faço meus vídeos, vou ter uma rotina, esse viajar sem rotina cansa demais. Eu estava agora um mês e uma semana na Europa, andei em cinco países, fazendo vídeo praticamente a cada dois dias, cansa, estou cansado. E agora eu vou fazer uma road trip por 20 dias, vou cansar mais ainda. Eu preciso de duas semanas para me recuperar, planejar os próximos passos. e fazer esse trabalho para mim não é nenhum desmérito, assim, eu acho tranquilo. Como falou, é um trabalho como qualquer outro e é o que a gente brasileira é muito orgulhoso também. Eu quero lavar banheiro, já mais eu vou lavar banheiro, está maluco? Eu estudei para lavar banheiro, está louco, mas eu acho que quanto mais pessoas fazem essas experiências e veem que o legal da viagem é que você quebra vários paradigmas e julgamentos que você tem, e acho que cada vez mais esse nível de consciência vai aumentar nas pessoas e a gente vai ter menos mesquinharia e menos crítica, julgamento aos outros e esse tipo de oportunidade de trabalho. Irado, agora me fala em termos de perrengue ou fracassos aí dentro dessa jornada, qual foi o seu perrengue favorito ou fracasso favorito onde você teve o maior aprendizado? Cara, perrengue tem um montão, assim, o baque que eu sofri recentemente foi nessa última viagem que eu fiz no ano passado na América Central, que eu fiquei três meses e meio e fiz do Panamá até o México e aí, cara, aconteceu várias paradas, primeiro eu comecei a perder várias coisas, perdi bermuda, casaco, e eu tava perdendo as coisas e falei, ah, tudo bem, esqueci. Só que aí, a partir do momento, começou a dar errado, meu computador quebrou, eu perdi uma GoPro, aí um maluco me deu uma outra GoPro, aí depois essa GoPro entrou água e estragou, meu drone caiu e eu tinha feito várias parcerias também que eu tinha prometido o uso do drone. E aí, eu falei, caramba, cara, eu tô aqui trabalhando pra caramba, não sei quantos vídeos, aí o canal não cresce, assim como eu tinha planejado pra crescer pelo trabalho que eu tinha feito, falei, caramba, eu tô trabalhando aqui, aí caiu o drone e, pô, deu a vida, só que eu não ganho dinheiro suficiente pro trabalho que eu tô fazendo, que eu acho que vale, e aí você fica triste pra caramba, você fala, caraca, cara, pô, tô aqui batalhando, quero voltar pra casa, não acredito, caiu o drone e bateu tipo assim, eu falei, não, pô, eu quero voltar a viajar sem ter que trabalhar, eu não quero mais essa vida de blogueiro, que você tá sempre criando conteúdo, você tem que pensar, você tá trabalhando, você não tá 100% na diversão, você tá a trabalho também, então tem dia que você tá 100% na diversão, mas você tem que pensar que você tá ali a trabalho, não é brincadeira. E aí, eu fiquei, deu uma bad, eu falei, cara, não acredito, não sei se eu quero isso pra mim, bateu a bad mesmo, só que a galera, os seguidores me ajudaram bastante, eles sugeriram fazer uma vaquinha, e aí a gente fez uma vaquinha, e aí eu consegui reaver todos esses, pô, o drone, a câmera, minha outra câmera também caiu no chão, quebrou o visor, a outra deu quase fungo na lente, eu falei, cara, é impossível, eu ganhei um ano, eu tomei um prejuízo agora, tudo que eu fiz, tudo que eu fiz, todas as ações, todos os cursos, acabou, zerei, estou no zero a zero no final do ano, financeiramente. Aí a vaquinha deu um respiro absurdo, conseguiu adquirir um novo drone, conseguiu pagar o computador, e a galera aqui, sugeriu, né? E qual que era a outra parte? Não, acho que é isso mesmo, perrengue, aprendizado, porque eu acho que você falou, qualquer um que não estivesse fazendo uma parada que visse muito sentido, desistiria e voltaria, né? Então, isso mostra o importante você estar alinhado com a parada que você acredita, porque os perrengues vão existir, a única certeza é essa, que vai rolar muita merda ao longo do caminho, e se você não tiver amarradão fazendo o que ama, é muito fácil você simplesmente desistir e voltar, então, é bem importante você estar trabalhando com suas paixões e com coisas aí que te fazem seguir em frente e criando valor, gerando valor, porque se você não estivesse gerando valor, nunca que sua comunidade ou a galera faria uma vaquinha ou te daria força aí pra seguir em frente, né? Eu tava com medo também quando eu fiz a vaquinha, porque por ser um negócio material, poderiam, como não teve, gente me julgou com certeza, foi levar com chacota, eu tava com medo, eu falei, cara, vou fazer uma vaquinha pra comprar um outro drone, pra fazer foto com drone, e aí eu fiquei sem pensar, pô, o pessoal faz vaquinha porque, sei lá, o pai tá morrer, terminal, tá com câncer, não tem dinheiro pra pagar uma cirurgia, aí eu falei, cara, vou pedir dinheiro pra comprar um drone, tá ligado? E tipo, só que como a galera falou, não, eu quero te ajudar, e como a galera ajudou e bateu a meta, dobrou a meta, praticamente, eu falei, caramba, olha só, não era uma coisa boba, entendeu? E aí ainda mostrou, eu recebi mensagens assim, que eu falei assim, caramba, nunca esperei, nunca esperei, não sabia que eu causava esse impacto, pessoas que não podem viajar, até tinham doenças terminais e que eu era a distração dessa pessoa, aí eu falei, cara, eu não posso nunca mais parar, tipo, vou tomar pressão na minha vida, mensagem até mais forte, que eu nem posso compartilhar, que é bem forte, né, eu falei assim, caramba, cara, e eu pensando parar, quase caiu o drone, a pessoa cheia de problema muito mais profundo que o meu, e eu aqui de mimimi, quase do drone, então foi um tapa na cara e também foi um incentivo pra eu continuar mais forte ainda. Obrigado, isso ajuda muito a gente relativizar as coisas, né, esses tapas na cara são porradas aí de consenso se você falar, porra, deixar de caô aqui, isso daí não é nada comparado e vamos seguir em frente aí, resiliência, perseverança, e nessa pegada, me fala nos últimos três, cinco anos, assim, qual o novo comportamento que você desenvolveu que gerou mais valor na sua vida, o hábito? Porra, cinco anos, três, cinco anos. cara, eu acho que foi o hábito de estudar mesmo, estudar uma coisa que você quer estudar, né, porque geralmente faculdade, eu estudava pra passar no final do semestre, só que eu tava ali cumprindo tabela sem nenhum objetivo, né, não me enlumbrava um objetivo final, que era me livrar. Esse não, eu tava estudando pra fazer um negócio pra mim, pra adquirir um conhecimento que eu conseguiria, sei lá, dar um próximo passo, um passo, subir de nível pra um, sei lá, um negócio maior. Então, acho que eu comecei a ler livro, até uma época eu tava lendo um livro por semana, sempre escutava um áudio todo dia, sempre lia biografia, via vídeo no YouTube, de tutorial. Então, eu me disciplinei muito nessa de conhecimento, buscar, busca insano de conhecimento, speed reading, tava fazendo um discurso muito doido. E aí, foi o primeiro momento de conhecimento. quando eu falei, cara, não, já tô com uma, tô com excesso de conhecimento, tava até com problema, também ter um excesso de conhecimento é um problema. E aí, eu comecei a fazer. E aí, depois eu entrei, hoje eu tô no ritmo insano de fazer, 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 fazer. Tô estudando até um pouco menos, mudei o 80-20 ali, agora eu tô de fazer, 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 o máximo que consiga, porque hoje eu consigo fazer o MVP ali de conteúdo, o mínimo necessário pra se destacar no mercado brasileiro, que eu acredito, pelo menos. Então, aí, mas eu sei que eu tenho que me atualizar sempre. Quando eu voltar ao Brasil, eu vou fazer o workshop, já tenho os workshops que eu quero fazer de marketing digital, porque eu tô, eu já tô sentindo que eu tô defasado. Então, eu tenho que voltar a estudar pra não ficar defasado e acompanhar as novas tendências porque eu fiquei por fora, como eu entrei nessa rotina de fazer. Então, são ciclos, né? Ciclo do saber, agora ciclo do fazer. Ciclo do saber e ciclo do fazer, eu acho que é uma dinâmica excelente que você exemplificou aí de conhecimento graças à execução e como equilibrar isso no momento de vida, no momento do negócio, né? Você sempre tá com os dois presentes, mas 80-20, né? Você balancear isso daí em função da maturidade onde você tá. Caralho. eu tinha, o pessoal falava assim, eu já vi o pessoal falando assim, ah, você lê uma hora, estuda uma hora, faz uma hora de ação. Cara, eu acho que não, eles têm peso diferente, né? Uma hora de estudo e uma hora de ação. Eu acho que uma hora de ação tem muito mais poder do que uma hora de estudo. Não sei, difícil. Mas eu acho que a ação, ele causa mais impacto, assim, ele faz a roda girar mais rápido do que o conhecimento, né? Que eu falei, às vezes a gente tá pronto, a gente tá lá, se, cara, às vezes um livro não vai mudar nada, mas você fazer um negócio pequeno que seja, pode dar um salto muito maior. Então, eu acho que não tem que ser 50 e 50, uma hora, não. Acho que o fazer, eu acho que é mais importante do que o estudar. Hoje em dia, eu tô com essa cabeça, pelo menos. Não sei, pode mudar daqui a pouco. Acho que não tem certo e errado, Cada um tem o seu ritmo. Agora, uma coisa que eu vejo que tem feito, fez muito sentido na minha vida é fazer a escalinha de passar informação pra conhecimento e conhecimento pra aprendizado, né? Então, informação é, tá ali, puro, né? Você lê e tal, mas se você não fizer a transformação da informação pra conhecimento, ou seja, você pegar essa informação citada e contextualizar dentro da sua realidade, a informação vai entrar aqui e sair ali e no dia seguinte já perdeu. Agora, se você também não transformar o conhecimento em aprendizado, que é basicamente você executar, praticar, testar, ensinar pra outra pessoa, aí esse conhecimento em curto prazo também você vai perder, porque se você não pode masterizar aquilo, vai desaparecer. Então, eu constantemente tô vendo como que eu transformo uma informação relevante em aprendizado e uma das maneiras legais é ensinando outras pessoas. Então, quando eu leio um livro legal, eu já tento pegar os insights principais, então eu transformo o conhecimento dentro do meu contexto, aí vou e faço um vídeo contando como que você pode pegar aqueles insights e implementar na sua vida. Então, eu tô tentando ensinar isso pra outra pessoa e aí, porra, muda completamente a minha relação com aquela informação, né, porque ela se torna um aprendizado. E a mesma coisa com a execução, né, então acho que faz todo sentido. Eu acho essa etapa que você falou até pra entrar nessa proporção de aprender, executar e ensinar. Pô, seria uma boa proporção dos três pilares excelente, cara. Bem pensado essa aí. Pô, tá legal, bom insight aí, excelente insight para você não. E vamos, fala aí agora que tipo de conselho você gostaria de dar pra uma galera que, vamos dizer, esteja na etapa anterior da sua vida. Lá no início você tava seguindo ali carreira na faculdade, iniciando trabalho ou alguns anos já no trabalho e sabe que suas paixões são diferentes daquilo que tá rolando ali, a gente tem coragem, tá cheio de medo. Fala que conselho você daria pra essa pessoa aí se botar em movimento. Cara, eu acho que o primeiro momento você tem que fazer em paralelo, você tem que fazer um planejamento e você tem que acreditar. Se você acredita, cara, você vai ter que tomar a decisão um dia. Não tem como você ter uma vida com um pé em cada barco, né? Eles falam, geralmente o pessoal fala. Porque um barco vai pra um lado, o barco vai pro outro. você vai cair e você não vai ficar em nenhum dos barcos. Então, vai ter que ter um momento que você vai ter que tomar a decisão. Tomar a decisão são dolorosas. Você vai ter que abdicar de algumas coisas. Mas aí, com certeza, você não vai ter o resultado que você espera, você vai fazer um planejamento, a maioria das pessoas não vão ter o resultado que elas esperam, porque a gente pensa muito em curto prazo. Então, também, quando eu pensei, eu pensei em longo prazo. Tipo assim, eu não sou um fenômeno, eu não sou, sei lá, eu não sou o Messi, talvez é melhor me basear no Cristiano Ronaldo, o cara que ama hard work pra caramba, o cara se reconstruindo a carreira dele, passo a passo, né? Então, não se comparar também com pessoas que são fenômenos. Eu falo assim, cara, pô, eu fiz 200 vídeos, o cara bombou com 10 vídeos. O que eu tenho errado? Não, foi a história dele, ele tava já preparado. Então, também saber lidar com as frustrações que vão ter muitas, assim, cara, quantas vezes eu falo, caramba, não aguento mais editar um vídeo, mais umas, não vai, não cresce, não cresce, não cresce, e fica meio frustrado. Vai ter frustração, só que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu, a sua curva de maturidade, e você tem que aceitar, e é isso. E aí, você tem que ler, né? Você vê biografias, né? Tem gente que começou a bombar com 60 anos de idade, com 40 anos de idade, pra você ver que não tá perdido. A gente tá novo, tem tempo de aprender, e a gente merece, só tem o que a gente merece, porque a gente fez merecer. Então, eu comecei a aceitar mais o fracasso, né? Como, não, tem que fazer melhor. Se eu não tô com 100 mil inscritos, se eu não tô ganhando esse tal dinheiro, é porque eu não tô fazendo o que era, o que tem que ter feito. Então, eu vou fazer melhor, vou estudar mais, e vou fazer mais ainda. Acho que foi essa, essa minha missão com fracasso, né? Eu fico, eu fico revoltado, então eu vou fazer mais. Se não deu certo com um vídeo por semana, então eu vou fazer dois vídeos. Então eu vou postar duas fotos. Então eu vou fazer uma campanha, vou entregar o dobro que o cara pediu. Cara, animal, eu acho que você, resumindo aí, deixa eu ver se eu peguei bem. Começar em paralelo, né? Não abandonar tudo no dia todo, mas começar ali pra ver se a coisa vai ganhar tração, se tá conectado realmente com o que você gosta de fazer e tal. Mas em algum momento vai ter que dar o salto de fé, Escolher, porque os barcos vão se separar pra você não ficar no limbo. pensar no longo prazo, né? Criar uma visão pra onde você quer chegar lá na frente, mas focar no curto prazo também, na execução. Não se comparar apenas com os fenômenos, porque senão você vai estar abraçando a eterna frustração. É aprender a lidar com essa frustração, aceitar o seu próprio fracasso, mas entender, acima de tudo, que você tem a sua velocidade, o seu tempo, tá melhor se comparar com você mesmo ontem, do que ficar se comparando com os cristianos, Ronaldo, aí da vida, e mudar constantemente, testar coisa nova, experimentar, porque assim você vai se botar sempre em movimento e aprendendo a cada semana aí com os avanços. Bom exemplo. Cara, uma coisa que a gente falava muito no meu grupo lá, que eu me reunia de marco de tal, cara, é ter dois jogos, né? Você tem o jogo de curto prazo e o jogo de longo prazo. O jogo de curto prazo, às vezes, ele garante a base do sucesso do longo prazo. Então, você tem o trabalho fixo e aí você vai construindo, né? Justamente pra chegar naquele momento que você vai ter que dar o salto de pé. Então, você tem que comer, você tem que ganhar dinheiro pra viver. Então, não adianta você dar o salto de fé e ficar todo endividado, não ter dinheiro e se ferrar. Pode crer. E ficou até bonito agora aqui, você falando essas belas palavras com esse fundo negro aí. Tá tudo muito aqui, não tem luz aqui atrás, cara. Tá de boa, tá de boa. Melhor ainda que tem o, tá tipo o mago. É. Agora tem essa luz frontal que vai ficar show aqui. Show. E, não, pra finalizar, se você pudesse publicar uma frase na lua que inspirasse todo mundo, todos os dias que a galera pudesse ler e sair dali um pouco mais inspirado pro dia a dia, tem uma frase assim que você gosta de levar pra nossa vida? cara, tem a do Thiago Matos que eu gosto do Vá Lá e Faz, né, que eu achei muito irado, que tanto que o meu, meu, meu evento é Vá Lá e Viaja por causa dessa frase, que a pessoa, ah, mas eu sei o que, aí eu falei, cara, uma boa frase, ah, cara, Vá Lá e Viaja, faz pensar e viaja, é isso. E também tem o outro que é, que eu lembro desse grupo também, o tio Carlos, Carlos Ramos falou pra mim, ele escreveu um papelzinho assim, né, que eu tava explanando meus planos, né, que demorariam dois anos, quando eu fiz todo o planejamento, aí ele escreveu assim pra mim, faz até dar certo. Aí eu, caraca, tipo, muito impactante, tipo assim, até dar certo, então, tipo assim, se não deu certo, tem que continuar fazendo. Excelente. Aí essa, faz até dar certo, eu falei, caraca, olha que frase, cara. Isso é muito bom que dá esse conceito da continuidade e que é bem linkado com outra frase que eu, ou com outro conceito que eu ouviu também, de sempre fale eu ainda, não sei, eu ainda não cheguei, né, porque isso mostra que se você não tá hoje não quer dizer que você não vai estar amanhã, né, então, continue aí, bem forte. E as palavras tem força. É, com certeza, palavras e imagens são muito fortes aí pra nossa vida. Cara, vai, excelente, obrigado aí pela aula, pelo compartilhamento, pela história, caralho, foi melhor ainda conhecer aqui mais de detalhe sua história, muito bom, obrigado mesmo e foi um prazer aí e pra finalizar mesmo, a galera que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber te acompanhar, me fala aí onde que a galera pode te buscar, vou botar na descrição, mas falei pra galera ficar fresquinho na cabeça. beleza, você viu que a galera que viu aí, viu que eu gosto de falar pra caramba, falei pra caramba, se não deixei de falar, né, mas como eu tô entrevistado, tô aproveitando, porque geralmente eu faço essas entrevistas também, então eu falo, fico ali quietinho só, ouvindo, né, então também ouvir, cara, ouvir é muito importante nos dias de hoje e também só um extrazinho, né, que é legal você viajar pra outro país, geralmente você não domina a língua, então você ouve muito mais do que você fala, então você aprende muito mais quando você tá viajando, então eu cheguei nessa conclusão, que eu fiquei ótimo ouvindo as histórias das pessoas porque eu não sou muito bom, muito fã, e tô pra me achar, cara, todas as redes sociais principais, Instagram e YouTube hoje em dia, tem meu blog também, que é, bota vai aonde no Google se vai achar o canal, se vai achar o Instagram, e o Twitter é vai aonde underline vai, underline aonde, só que eu uso muito pouco, ainda tô começando a usar o Twitter, né, mas tô com medo agora porque o Twitter tá destruindo carreiras, né, mas tudo bem, mas é o Instagram, minha rede principal hoje, e o YouTube tá ali, pertinho, dando uma apertada no Instagram, mas também pode mandar lá no recado, qualquer lugar, assistir, Facebook também, vai aonde, tem a fanpage, onde você preferir, ou no blog, quem sabe, pode mandar, eu tô sempre respondendo, ainda dá pra responder as perguntas, as perguntagens, e é isso, agradecer mais uma vez aí pelo convite. Excelente, mais, obrigado, foi top, e tamo junto aí, vamos ver se a gente se encontra pelo mundo. Vamos embora, vamos embora. Tá pertinho. Valeu, hein? Prazer. Prazer. E aí, curtiu essa edição com o Vice? Muito top a história dele, né, o Work Exchange, o trabalho voluntariado, é uma super dica aí que você pode iniciar em breve, caso não esteja com muita grana pra ter uma experiência no exterior, e além disso, eu acho que foi muito legal você ter entendido todas as etapas e elementos importantes aí, caso você queira fazer uma transição mais sustentável aí da sua carreira corporativa pra algo mais voltado pra sua paixão, pra viagens, então eu tenho certeza que ele deu uma aula aí pra ti, se você seguir vários desses passos, vai fazer um movimento muito mais tranquilo na sua vida. E se curtiu, dê o seu like e compartilhe com a galera buscando esse mesmo tipo de transformação, porque eu tenho certeza que você vai gerar valor na vida dessa galera. E se você gosta de vir com essa pegada, dá uma olhada nas outras entrevistas aqui no canal, porque eu venho falando de pessoas super inspiradoras, gente como a gente que eu tenho certeza que vai mostrar aí o caminho das pedras pra você, vai te inspirar e assim você vai conseguir se botar em ação na sua vida. Beleza? Até a próxima.